Boa tarde, que semana maravilhosa, 1h33 aqui em São José do Rio Preto e nós começamos essa semana com uma notícia muito triste, acabamos de perder aí o nosso amigo Alcides Zanirato, que foi vereador em Rio Preto, diretor do PROCON, quando eu deixei o PROCON de Rio Preto, ele que me sucedeu, foi presidente da América, então nossos sentimentos aí para toda a família do nosso sempre querido vereador Alcides Zanirato, morreu muito jovem, deixou uma história bonita aqui em Rio Preto, tá bom? Grande abraço para a família. E falando de coisa boa, quero mandar um abraço para minha amiga Elisângela de Araçatuba, nossa fã, que hoje faz aniversário. Parabéns, minha querida, pelos seus 25 aninhos, com carinha de 20. Beijo para você, viu, minha querida? Parabéns, você viu que eu não esqueci, né? Bom, também abraço para Fabiana Barros, para Ariela e para Ana Rita de Olímpia. Ei, pessoal que nos acompanha firme ali em Olímpia, viu? Grande abraço para todo mundo. E para arrematar os abraços, que é o final de semana é movimentado, um abraço para meu amigo, tá? Meu amigo de Mirassol, tá? Que ontem proporcionou para nós aí, né? O Risse, né? O nosso querido Filipinho Risse, que é dono da Workshow, nos proporcionou ontem aquele rodeio maravilhoso, nós estávamos lá. Tive que dividir a mesa lá com a Marília Mendonça, mas tudo bem, a gente não vai reclamar não, a gente é humilde, né? Sabe como é que é, né? Divide as coisas com os outros, né? Não tem esse tipo de problema. Mas vamos lá. Agora, gente, quero o abraço hoje mais especial do mundo, para aquelas mãezonas que nós temos, que são as nossas secretárias do lar. Sábado foi o dia das domésticas. Um abraço para a Patrícia, né? Que nos presta serviços lá em casa, no nosso escritório. Olha, um beijo para todas vocês e eu gosto tanto, admiro tantos vocês aí que hoje o programa é para vocês. O programa hoje é especial, vamos falar dos direitos, das dificuldades e você vai participar, vai fazer a sua pergunta, como sempre no WhatsApp do povo, ó. No WhatsApp do povo, que está aí embaixo, olha lá, o WhatsApp da verdade, é só mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida, que nós vamos responder. Então, vamos fazer a nossa matéria, matéria muito bem feita do nosso jornalismo, que fala da luta, da sina, né? Desse trabalho maravilhoso, dessas mãezonas aí, que são as nossas secretárias do lar. Roda a matéria. Quase todo dia, a rotina da Catilce é assim, limpando, colocando ordem e deixando a casa dos outros um brinco. Hoje ela é diarista, mas trabalhou durante sete anos com carteira assinada como empregada doméstica. Acabou caindo na informalidade porque precisou mudar de cidade e não tinha referência quando chegou aqui em Rio Preto. Minhas amigas me falaram, ai, como você não consegue um trabalho registrado, vamos abrir uma página no Face de diarista, que vai dar super certo. Aí abrimos essa página, diarista faxineira São José do Rio Preto e pra mim tá dando certo. Com o tempo, a diarista conseguiu alguns clientes fixos, organizou a agenda e duas vezes por semana vem pra casa da Lúcia. Bem que a patroa queria mais, mas foi o que coube no orçamento da família. Pra mim acaba sendo melhor porque eu consigo pagar pra ela e assim, seu registro, alguma coisa, os encargos, os custos aumentam, aí fica meio difícil, né? Pois é, por causa da crise econômica, muitas famílias não conseguiram arcar com os custos de registrar uma empregada doméstica. Isso porque os impostos acrescentam de 20% a 30% a mais no valor pago. E pra manter a ajuda em casa, a saída encontrada pelos empregadores foi fazer o pagamento por dia. Os patrões, eles tendem a optar por uma maneira de fugir da relação de emprego pra evitar o encarecidamente, o encarecimento do vínculo empregatício. Então, eles optam por contratar em vez de uma pessoa pra trabalhar todos os dias da semana, eles optam por contratar uma diarista. Essa realidade refletiu nos números de registros de 2015 pra cá. O IBGE fez um levantamento que apontou que no estado de São Paulo, 516 trabalhadores domésticos estavam registrados no último semestre de 2018, contra 955 que já tinham entrado na informalidade. A ONG Instituto Brasil Doméstico Cidadão acompanha esses índices e busca alternativas para garantir os direitos da classe. Faça um MEI, por exemplo, pra poder garantir o recolhimento da Previdência Social, ter suas garantias no caso de uma doença, de um auxílio-doença, de um acidente de trabalho, no caso de um auxílio-maternidade, numa reclusão, para que tenham-se desgarantidas, inclusive serve pra no futuro, quando for aposentar, ter as suas garantias mínimas, tá? Mas essa alternativa é contestada pelos especialistas, porque pode causar problemas, tanto para os trabalhadores, quanto para os empregadores. A partir do momento que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico, ele opta por abrir uma empresa e prestar serviço de forma, por meio da microempresa individual, ela descaracteriza a relação de emprego. Consequentemente, ela não vai ter os direitos a férias, 13º, FGTS, entre todos os demais direitos trabalhistas previstos na Lei Complementar nº 150, que foi ditada a partir de 2015. Fato é que os direitos dos empregados domésticos demoraram para ser reconhecidos. E mesmo quando houve o apoio legal, simplesmente não funcionou como se esperava. Por isso, no Dia das Empregadas Domésticas, não tem muito o que se comemorar. Por mais que diarista você ganha mais, tem mais flexibilidade de horário, mas nada como um trabalho registrado, né? Como eu trabalhei sete anos, às vezes a gente sente falta daquele compromisso todos os dias, chegar no fim do mês, ter o compromisso de receber. É diferente, porque você já pode contar com aquele dinheiro, você sabe que aquele dinheiro é certo. Agora, a vida da diarista é meio incerta, é um malabarismo. É preciso melhorar, tá? Eu também não vou ser pessimista. Houve a Lei Complementar 150 de 2015, que regulamentou a PEC de 72 de 2013, mas ainda existe muito a avançar. 1h40 e aqui na Hora da Verdade você tem informação. Aqui você, toda vez que você acabar de assistir a Hora da Verdade, alguma coisa de bom, de positivo você está levando consigo. E hoje eu estou aqui com o Dr. Wesler, meu amigo de longa data, advogado conceituado, experiente. Ele veio aqui para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Wesler, vamos lá para a primeira. Primeira questão, para aquela pessoa que vai duas vezes por semana na mesma casa, nos dias pré-determinados. Dá vínculo ou continua sendo diarista? Já, você sabe, a Lei Complementar 150, na realidade, ela traz essa regulamentação expressamente, né, ao contrário do que vem aí na doutrina e jurisprudência, tentando regulamentar durante todo esse tempo. Então, a Lei Complementar 150, ela é expressa a dizer que o trabalhador que desempenha suas atividades por mais de dois dias... Ou seja, a partir de três. A partir de três, para tanto, ele tem um vínculo empregatício estabelecido por essa Lei Complementar, o empregado doméstico. É menor que dois, ou seja, dois dias, aí, para tanto, o regime é da diarista. Tá. Outra pergunta importante. E a história do fundo de garantia? O pessoal ainda pergunta. Agora as domésticas têm fundo de garantia. Ah, meu patrão não está pagando. É um direito, é uma obrigatoriedade? Ou como é que está a situação do fundo de garantia? Olha, Jean, o fundo de garantia, com o advento da Lei Complementar 150, em 2015, é obrigatório, tá? A alíquota é de 8% e ainda também o recolhimento de 3,2% referente à verba indenizatória em caso de dispensa, sem justa causa. Ah, então agora o fundo de garantia não é mais opcional? Não é mais opcional. Agora é obrigatório. Então, praticamente, as nossas queridas domésticas estão com os direitos iguais aos seus empregados comuns. O que tem de diferença ainda, Wesley? Exatamente. As domésticas, assim, no geral, todos os direitos são comuns, guardados às devidas proporções, não é? A gente tem, por exemplo, na questão do trabalhador doméstico em regime por tempo integral, que seria aquele que trabalha o mês todo, e aquele que não, aquele de regime de tempo parcial, que é o que trabalha, tem uma jornada de até 25 horas semanais, né? Entendi. Divididas em 5 horas diárias. Então, tem umas pequeninas diferenças. Por exemplo, nesse caso, nessa diferença que eu citei, as férias, após o período aquisitivo, quem trabalha em tempo integral tem direito a 30 dias de férias. Agora, quem trabalha no tempo parcial, aí ele vai ter, a lei estipula um escalonamento de 8 a 18 dias, dependendo da quantidade de horas semanais que ele desempenha. É, para você ter uma ideia, quem trabalha de 22 a 25 horas semana, ele tem o direito às férias no valor de 18 dias. 18 dias. Agora, e a Previdência? Como é que está a situação, por exemplo, auxílio-doença? As nossas secretárias do lar têm direito ao auxílio-doença se se afastarem? Então, como é que funciona? Olha, de fato, elas têm, têm sim, têm direito ao auxílio-doença. E o detalhe importante do auxílio-doença, diferentemente dos demais trabalhadores que são regulamentados pela CLT, os urbanos e rurais, essa Previdência dela, ela abrange desde o primeiro dia em que ela foi acometida por essa enfermidade que afastou ela do contrato de trabalho. Então, o que nós temos? Ela pode, ela, perdão, ela deve requerer esse benefício até 30 dias e se dentro desses 30 dias da data do evento danoso ela requerer, abrange até o primeiro dia. Diferentemente dos demais trabalhadores que é a partir do décimo, décimo sexto dia. Poxa, que bom. Então, quer dizer que estamos começando a ver justiça, né? Porque eu era inconformado com isso, Wesley. Eu achava, 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 eu acho, eu penso que não tinha porquê ser diferente. Elas trabalham, não é a mesma coisa? As horas extras, normal também, né? Tem hora extra, normalmente, né? Tem hora extra, normalmente. Você vê, a justiça para com as domésticas, ela vem de uma evolução, não só de uma evolução legislativa, mas uma evolução histórica nossa, né? Você vê, remonta aí o reconhecimento dos direitos domésticos, desde as ordenações do reino, passando pelo Código de Postura do município de São Paulo, que remonta a 1886, até chegarmos à CLT, que é de 41, e aí depois, mais para frente, a Constituição Federal de 88, no qual, no artigo 7º, ela traz esse rol de direitos, né? Já o artigo 7º, quando, em 88, já deferiu alguns direitos, como aviso prévio, né? O problema maior era o seguinte, era que essa norma, alguns doutrinadores consideravam como norma de conteúdo programático, pendente de regulamentação, e outros não. Fato é que houve uma batalha judicial muito grande, de 88 para cá, e conforme foi progredindo esse reconhecimento desses novos direitos às domésticas, batalhas judiciais referentes à desnecessidade ou à interpretação, à analogia, à extensão do que já era regulamentado para as domésticas. Perfeito. Meu querido, olha, quero te agradecer. Você não me surpreendeu, porque eu sei que você entende do assunto, trouxe aqui para as nossas queridas do lar várias novidades, né? Muita gente com dúvidas, e você acabou de esclarecer. Prazer em revê-lo, tá bom? E como é que é o nome do seu sócio que está aqui te acompanhando? É o Dr. Lincoln Falcoque, que nos acompanha sempre. Falcoque. Rapaz, se eu tivesse um nome desse, falar para você, eu era desembargador já. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, fico com Deus. Obrigado. E estamos à disposição sempre. Obrigado. Acompanhe a Hora da Verdade lá, hein? Põe no Facebook lá depois. Gente, e agora você já sabe, anunciar na Hora da Verdade é sinônimo de respeito e credibilidade com o consumidor. E para isso eu quero falar para vocês de quem? De quem? Da Tonele, nosso parceiraço. Olha, mais segurança para você e para a família. É da Tonele Pneus. E olha as ofertas, gente. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. O aro 14, a partir de R$ 179,90. E o aro 15, R$ 199,90. Pneusada zero, pneus novos, igual a 5 anos de garantia. E o par de amortecedor a partir de R$ 49,90. E o kit revisão, que inclui ali a correia dentada, a tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. E tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão da Tonele, tá? Cartão de crédito. E a Tonele fica ali no início da nossa Hora da Paz, aqui em Rio Preto, no 2341. E eu já estou sabendo que o pessoal está vindo até da região, porque o preço é bom, o atendimento é de primeira e você pode ligar grátis no 0800-503 mil, tá? 1h47, tá? E nós vamos agora para o nosso intervalinho. Roda o intervalo para nós. 1h48, ó, bola azul para vocês, nossas queridas domésticas, que eu sei que vocês assistem o SBT. Vocês ligam aí na maior programação regional, que é a SBT. Começa às 10 da manhã e você acompanha tudo e eu sei que vocês ficam com a TV ligada, ó. Bola azul para vocês, pelo carinho de vocês, tá? Mas eu queria dar uma bola preta, mas não vou dar, não. Pô, tem umas patroas aí que fazem as meninas trabalharem aí de feriado. Pô, brincadeira, né? Têm as meninas em casa, curtir a família, né? Ó, patroas, vamos dar uma forcinha aí, né? Feriado, não. Deixa elas em casa, tá bom? É bom, deixa elas descansarem, tá bom? E vocês já sabem, anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com os consumidores. E eu gosto de falar de um investimento em você. Eu tô falando da clínica de dentista para todos, tá? É um conceito de clínica odontológica que oferece serviços de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. E olha, é uma clínica com vários profissionais para você ser atendido bem rápido. Você chega e pá, buf, já é atendido. Sem falar que a equipe é altamente qualificada. E eu falo, gente, que cuidar dos dentes não é gasto, é investimento para a vida, para o bem-estar. Vai lá, fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária Clínica de Dentista para Todos. Liga no 17, que é o nosso DDD, 3231-1077. Dentista para você sair de lá sorrindo, feliz e satisfeito. E se anuncia aqui é porque a gente assina embaixo, tá? E é claro, eu tenho que falar com uma secretária do lar, eu quero pedir uma ligação para a minha produção, eu quero falar com a Elisângela Neres Cardoso. Boa tarde, Elisângela! Boa tarde! Oi, minha querida, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, tá tudo bem com vocês. Tudo bem. Onde você mora e onde você trabalha? Eu moro aqui no Jardim Panorama, perto aqui do Hospital de Base, sabe? Certo. E eu trabalho perto, quase perto da Quinta do Golf. Olha aí, que bacana. Quanto tempo você é na secretária do lar, há quanto tempo? Já vai fazer 10 anos. Olha, e você trabalha na mesma família faz tempo? Pra mesma família faz 10 anos. Então você já tá incorporada na família, né? Já, um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas fala uma coisa pra nós aqui do Hora da Verdade. Tem alguma dúvida ainda que você, suas colegas aí de trabalho, tem alguma dúvida que vocês ainda têm sobre os direitos de vocês? A gente tem assim, a respeito assim, já que dizem que a gente não tem mais sindicato, né? É, não tem mesmo. Aonde que a gente pode estar, o lugar ou, sei lá, o local que a gente pode estar procurando pra saber se tá tudo certo mesmo, se a gente tá trabalhando dentro da lei, né? Tudo certinho. E assim, também falam que a gente que é doméstica, independente do tempo de serviço, a gente só tem direito a receber três parcelas de seguro-desemprego. Então eu queria saber se isso é verdade e o porquê. É, então. Bom, você vai continuar na linha com a gente aí, eu vou responder aqui pra todo mundo. Quero te parabenizar por esse dia, importantíssimo, porque aqui é a TV do povo, aqui é o lugar onde vocês são ouvidas. E eu sei que é a Hora da Verdade, nós temos uma audiência maravilhosa. Depois você comenta com as tuas colegas aí, pra todo mundo acompanhar a Hora da Verdade, todo dia uma e meia no SBT, segunda a sexta. Um beijo no coração e fica a TV ligada que eu vou responder agora, tá bom? Tá legal, muito obrigada. Beijão, beijão. Bom, infelizmente, São José do Rio Preto não existe mais sindicato, inclusive o advogado, é uma advogada que eu gosto muito, o doutor Giovanni Spirandelli. Mas a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho, pra todo mundo que quer tirar suas dúvidas, se está tudo certo, se está tudo ok, o Ministério do Trabalho fica na Avenida Bade Bassite, entre a Saldanha Marinha e a Rubião, tá? Tá facinho de encontrar, você vai encontrar lá meus amigos ali, o Galvão, o Mário Freire, o Eli, o pessoal está sempre lá pra atender vocês. Então, quem não tem sindicato hoje, continua tendo essa assessoria do Ministério do Trabalho. Quanto ao seguro-desemprego, realmente são só três parcelas, eu ainda fico pensando, por que ainda algumas coisas são diferentes pra doméstica, né gente? Elas trabalham igualzinho, eu não consigo entender o porquê dessa discriminação, apesar que avançou bastante, né gente? Mas vamos ver o que a Federação das Domésticas fala? Vamos ver, olha lá, ó. Ela diz o seguinte, nossa produção é competente, tá? Foi atrás da Federação, que é um órgão nacional. Ela diz o seguinte, desde que a PEC entrou em vigor, PEC é uma emenda constitucional, tá? O trabalhador doméstico passou a ter direitos ao fundo de garantia de serviço. Direito ao seguro-desemprego, salário-família, adicional noturno, adicional de viagem, entre outros. Mas com o aumento de tributos, diminuiu o número de empregados domésticos com registro em carteira. Alguns casos de informalidade, o Sim Doméstica consegue reverter extrajudicialmente no sindicato ou no judiciário. Parabéns pra Federação aí, que trabalhou legal e tivemos muitos, muitos avanços mesmo, né? Bom, e agora eu quero falar da líder. O nome já disse, se é líder e anuncia aqui, é sinal de respeito e credibilidade. Olha que dica importantíssima, olha lá. Meu amigo, minha amiga, você que mal consegue dormir pensando naquela dívida, tá negativado no SBC, no Serasa, no cartório, tá com problema também de hipoteca do imóvel, alienação do carro, vamos falar o português, claro. Você está precisando de ajuda, mas calma, pra tudo tem solução. Principalmente se você procurar líder, recuperadora de crédito. Coloca ela do seu lado pra te ajudar a negociar as suas dívidas. Ela não vai pagar a conta, não é isso. Mas ela tem um know-how, ela é especialista, ela vai te representar. Claro, vai cobrar uma coisinha pequenininha? Vai. Mas o resultado que você vai ter, vai ser maravilhoso. E fechou algum acordo, já na primeira parcela, teu número já fica limpo, tá? Olha aí a nota importante, olha só o número, o telefone é 0800, tá? 606 5072. Repetindo, 0800 606 5072. Liga lá, que o pessoal da Líder vai ajudar a resolver o seu problema. Chega de noites mal dormidas. Ligue pra Líder Recuperadora de Crédito. Liga agora e já começa a resolver sua vida, tá bom? Vamos ver agora o nosso WhatsApp, da verdade, o WhatsApp do povo. Põe na tela aí pra nós, põe na tela aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa tarde, meu nome é Maria, eu preciso de ajuda, que eu ganhei uma geladeira de aniversário lá de Curitiba. A geladeira chegou, era de uma porta só, troquei com uma de duas, mas o vendedor me falou que essa geladeira que ele me vendeu tinha um sistema novo que esquenta dos lados. Só que esse também não é só o problema, que a geladeira não tá refrigerando, depois de quatro horas que refrigera uma garrafa de água no congelador. E eu fui lá pro gerente me trocar, e a segunda vez ele não me trocou. Eu falei que eu ia pegar até que fosse uma geladeira mais cara e ia pagar a diferença. Ele não quis me trocar. E eu não sei mais o que fazer, porque a geladeira tá desligada e eu preciso de ajuda. Logo, meu refrigerador tá forçando muito, é perigoso queimar e eu não tenho onde guardar minha insulina. E eu tomo três vezes por dia, não tem jeito de deixar na casa dos outros. E o que eu vou fazer? Eu tô precisando de ajuda. Bom, 1h57 e eu quero mandar um abraço pra nossa querida Maria Grácia Francisquete, do bairro Portal de Mirassol. Maria, vou usar teu caso pra ilustrar um outro que tivemos aqui semana retrasada, né? Vocês se lembram daquela senhora que mandou o caso da geladeira, que também teve vários defeitos, foi e voltou? E o que foi que eu disse e afirmei de forma veemente que geladeira é considerada um bem essencial. Tá lá no parágrafo primeiro, tá? Do artigo que fala dos cuidados com o consumidor. Ou seja, quando uma geladeira dá defeito, você não tem que mandar pro conserto da loja como qualquer outro produto. Você tem o direito a uma geladeira nova ou dinheiro de volta. O interessante é que aquele caso, se eu não me engano, ela chamava Drácia, se eu não me engano, da semana passada, retrasada. Nós ligamos na loja, ou melhor, fomos pessoalmente na loja e conseguimos a troca. O gerente desse magazine, que é um magazine muito conhecido, entendeu a lei, nos atendeu prontamente e disse o seguinte. Porque eu falei aqui, ó, eu quero entregar uma geladeira nova pra você. E nós conseguimos, só que a consumidora, segundo ela, orientada por um advogado, ela queria receber também mais R$ 400,00 de indenização. Aí, indenização aí é fórum, aí é justiça e aí não é o nosso papel, nem da Hora da Verdade, nem da Soprocon. Porque lá na Soprocon nós não montamos processo, lá nós fazemos conciliação. Então, Maria Graça, minha equipe da Soprocon, atenção, aí equipe Soprocon, atenção, dona Nis, que tá assistindo, doutor Tales. Liga agora pra dona Maria, tá? Vamos já agora falar com essa loja. Essa loja tem que dar outra geladeira, se precisar, se não tiver equivalente, tem que dar até um valor maior, se for o caso. E essa geladeira, eu quero ver a entrega dela. Tô doido pra entregar uma geladeira, tá? Não foi aquela consumidora que quis uma indenização, a gente tem que respeitar. Mas a gente não quer conflito, nós queremos solução, né? Beleza? Então, a senhora pode ter certeza, nossa equipe vai entrar em contato com a senhora. E amanhã é o dia dos nossos pets, dos nossos bichinhos. É um programa super especial sobre os nossos pets, sobre os cãezinhos, os gatinhos, os direitos aí que englobam esses nossos seres, né? Que são nossa, faz parte da nossa família, tá bom? A paz de Deus, uma semana maravilhosa e até amanhã! E amanhã é o dia dos nossos pets, né?